O período de compras de final de ano já começou e os consumidores devem estar atentos aos seus direitos. Para não sair no prejuízo, é importante saber da garantia, formas de pagamento e as procedências que cada produto tem. Mas quem prefere comprar em lojas online também deve ficar atento aos cuidados ao adquirir um produto pela internet. Para esclarecermos algumas dúvidas, eu recebo hoje o advogado Bernardo Tuma. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Fabiano. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. É uma satisfação imensa. Obrigado mesmo. Imagina, obrigada você por esclarecer, porque nessa época todo mundo fica com a pulga atrás da orelha. Sem dúvida. Bom, vamos começar perguntando sobre a nota fiscal. É direito do consumidor pedir a nota fiscal? Não só direito como dever do próprio estabelecimento. Ninguém pode se omitir nesse sentido. Inclusive é um crime tributário, com previsão de pena de dois a cinco anos de reclusão, além de ferir também o Código de Defesa do Consumidor. Agora, para o consumidor, o que mais importa mesmo é que esse documento é nele que vai constar o que ele comprou, de quem ele comprou, quanto pagou. Então, é um documento de extremo importância até para se valer dos seus direitos depois, como a garantia legal, por exemplo. Entendi. É importante ter. Sem dúvida. Bernardo, quando um anúncio diz uma coisa e na hora de passar no caixa é outra, o que que eu posso fazer? Como que eu devo proceder? Então, vamos lá. Existem três alternativas para o consumidor. A primeira é ele exigir o cumprimento forçado daquela oferta nos termos que ele viu. Segundo, ele aceitar um produto similar ou equivalente. E o terceiro, ele rescindiu o contrato e pediu o dinheiro de volta cordido monetariamente. O que a gente vê comumente, por exemplo, no mercado, a pessoa vai lá, vai comprar um produto, está na gôndola, um valor, chega no caixa para outro. Aí, o que que acontece? Ela pode exigir que aquele produto seja vendido pelo menor preço. Uma coisa importante também, que a gente deve esclarecer, é que quando um funcionário da empresa apresenta uma informação que teoricamente está errada, é como se ele estivesse representando mesmo a empresa naquele momento. O que, de fato, é o que acontece. Então, se ele passa uma informação errada, por mais que seja verbal, o consumidor pode exigir também o cumprimento naqueles termos. Vale aquilo que ele falou. Vale aquilo que ele falou, porque ele está representando a empresa. Tá. E todo o estabelecimento tem essa obrigação de fazer a troca, por exemplo? Então, a troca, na verdade, o estabelecimento tem a obrigação de fazer quando o produto está com vício, que é o que comumente a gente chama de defeito. Aquelas trocas referentes a tamanho, a cor. Isso não é direito do consumidor. É uma mera liberalidade da loja que a loja faz, de repente até com um diferencial. Ah, entendi. É uma graça que ela deixa fazer o cliente. Isso. Uma generosidade. Então, quando a pessoa chega na loja, geralmente vai estar fixado, deve estar fixado, as condições de troca. É um diferencial que ela faz para geralmente agradar o cliente. Mas não é um direito, não, a respeito dessa troca. Então, só é direito quando o produto apresenta um defeito. Isso. Tá. Que prazo? Tem um prazo para fazer essa troca? Tem. O próprio Código de Defesa do Consumidor prevê. Quando a gente está falando de bens duráveis, que são, por exemplo, um celular, um eletrodoméstico, esses bens que você pode usar ininterruptamente, que não se consomem com uso. O prazo é de 90 dias para você reclamar. Agora, quando estamos falando de um produto não durável, como comida, bebida, uma pasta de dente, eventualmente, aí o prazo é de 30 dias para fazer essa reclamação. Tá. E o prazo é bem mais curto. Isso. Até existem aquelas possibilidades do defeito que não se aparente. Então, você passa a contar o prazo a partir do momento que aquele defeito se mostrou aparente. Tá. E o que fazer quando a loja não quer honrar isso? Por exemplo, você vai lá e você é desrespeitada, fala, não, vamos trocar? Sim. Aí, o que ela pode fazer? Ela pode formalizar uma reclamação junto ao PROCON, até mesmo os juizados especiais, para se valer dos seus direitos. É o que é recomendado fazer, inclusive. E dá certo? Dá certo. Dá certo. Porque as pessoas até já se arrepiam, né? Pronto, vamos mudar um pouquinho e vamos para as lojas virtuais, pela internet, tá? Eu comprei algo pela internet e quando chegou eu me decepcionei. Não era aquilo que eu queria. O que eu posso fazer? Tá. Então, é o que eles chamam de arrependimento, direito de arrependimento. Tá. Existe um prazo de sete dias para você exercer esse direito de arrependimento, que é aquele período que a gente chama de período de reflexão. Então, se o consumidor entender dentro desses sete dias, a partir da assinatura do contrato ou do recebimento daquele produto que ele não quer, enfim, que ele está arrependido, ele pode rescindir o contrato e pedir o dinheiro de volta, mas desde que seja dentro desses sete dias. Tá. E o dinheiro de volta, por exemplo, se eu paguei com cartão de crédito, eu peço restituição no cartão? Isso, eles fazem o estorno no próprio cartão. Ah, tá. Porque normalmente a compra virtual é assim, né? É, sem dúvida. Ou com o tal do boleto. É, mas tem alternativa. Eles fazem o próprio estorno no próprio cartão de crédito mesmo. Tá. E quando o produto compra, chega, eu comprei um produto, eu gostei do produto, mas quando ele chega, ele não era aquilo que eu queria. Eu posso pedir para trocar no lugar de devolver ou não? Pode, sem dúvida. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, você comprou um produto e chegou era outro, nesse sentido que é o problema. Isso, é. Então, a empresa pode efetuar a troca daquele produto pelo que você realmente adquiriu, ou você pode pedir o seu dinheiro de volta e cancelar a compra. O que acontece, geralmente, é que a pessoa aceita a troca do produto pelo que ela realmente adquiriu. Por quê? Porque quando você faz uma aquisição de alguma coisa, é porque você está precisando daquilo, ou você realmente quer aquele produto. Então, você acaba aceitando a troca. Mas nada impede de que se você quiser rescindir o contrato e pegar o seu dinheiro de volta monetariamente corrigido, também pode fazer. Também pode. Fernando, não está aqui, mas eu queria só te fazer essa pergunta, porque hoje muitas lojas oferecem a tal da garantia estendida. Você vai comprar uma televisão, por exemplo. Isso é importante? É bom fazer ou não precisa? É, eu vou dar uma faculdade do consumidor. Porque como que funciona essa questão da garantia? A garantia legal, como a gente falou, é aquela dos 30 a 90 dias para ver não duráveis e duráveis. Aí a garantia contratual, que é aquela que o fornecedor permite que o consumidor tenha, é como se fosse uma forma do consumidor, do fornecedor, de mostrar que o produto dele é bom, dele garantir aquilo que o produto dele é bom. Então, se ele dá um, dois, três anos de garantia, ele está testando que aquele produto dele é bom, ele está assumindo o risco de que se realmente acontecer, ele vai trocar. Agora, existem também esses planos de garantia estendida que a pessoa paga um valor X, né? Paga mais. Paga mais para ter essa garantia como próprio lá no dia estendida. Então, de repente, de três, quatro, até seis anos. Aí ele está pagando a mais para, de repente, não se incomodar, não precisar entrar em uma ação judicial ou fazer um tipo de reclamação. E como ele tem um documento comprobatório de que ele adquiriu aquela garantia estendida, ele, com certeza, pode se fazer valer daquele direito e fazer a troca do produto, o conceito, enfim, o que for o caso. Então, nessa época agora, de suas compras de final do ano, a grande sacada é pegar a nota fiscal de tudo que você compra e guardá-la, no mínimo, por 90 dias, que é o período que você tem direito a pedir essa troca. O ideal é guardar o máximo de tempo possível, né? Enquanto você tiver aquele documento, você está resguardado para, eventualmente, se precisar de alguma coisa. Existem algumas empresas que dão garantia eterna, né? A Apple, por exemplo, é bárbara. Você compra... É uma forma de eles atestarem a qualidade do produto deles. Estão assumindo o risco de que aquilo não vai acontecer, não vai estragar. E se estragar, eles vão, eventualmente, consertar ou trocar, né? Olha eu fazendo propaganda aqui, velho. Bernardo, muito obrigada. Adorei te receber aqui, viu? Obrigado, obrigado. Você acha que faltou alguma coisa importante que a gente não falou? Não, acredito que falamos dos tópicos principais, né? E estou à disposição, quando vocês precisarem novamente, estou à disposição também. A gente pode passar algum telefone de contato, se alguém ficou com alguma dúvida? Pode, sem dúvida. É 3028-2621. Telefone do escritório. Se precisarem, estamos à disposição. 3028-2621. Muito obrigada, viu? Obrigado. É, fica atento aí na hora de fazer as suas compras. E é importante guardar a sua nota fiscal. Agora, o que não pode é você comprar uma coisa, usar, quebrar. E daí, bancar o espertinho e querer ir lá devolver, né? Tem muita gente que faz isso. Então, se liga. O direito do consumidor é para o consumidor honesto. Falando em consumidor honesto, antes de chamar o intervalo, no Saiba Mais de hoje, a produção colocou uma coisa que eu achei bem interessante, que é a campanha O Brasil Acerta Suas Contas. Então, para você, meu amigo, que está com dívidas, está com o nome no famoso serviço de proteção ao crédito, está na hora de você renegociar a sua dívida, limpar o seu nome. Aproveita o 13º. Muita gente faz isso. Aproveita o 13º para colocar as contas em dia, até mesmo para receber o seu crédito de volta. Aqui no programa, eu incentivo todo mundo a fazer grandes compras. E eu vou de imóveis a lembrancinhas, a souvenirs para a sua casa. Mas o que eu quero mesmo é que você tenha a honra de ter o seu nome limpo. Isso ninguém faz por você. Então, se você comprar, honre os seus compromissos e pague. Teve um problema, ficou devendo, negocie. Vai lá, acerta a sua dívida, porque é muito importante que a pessoa que vendeu receba e que você consiga, de uma forma justa, pagar as suas contas. Então, aí se acertando as suas contas, está fazendo a diferença em grandes cidades do Brasil. E eu acredito que todas as cidades estão abertas, sim, para que você vá lá, renegocia a sua dívida, limpe seu nome e obtenha o seu crédito novamente, tá bom? Mais um intervalinho? Vamos! Pega café, pega água e volta. Ainda hoje tem Decore Gold e Clube do Pé. Eu já volto.